A voz de Leonardo também não foi a escolhida. Segue-se um jovem promissor, atrás de um sonho. Olá. Olá. Tu és? Meu nome é Bobaz Aquá e tenho 20 anos. Sim. E o que é que estás aqui a fazer então? Vim aqui atrás de um sonho. Desde pequeno andava a cantar na casa de banho e meus pais achavam que tinha uma voz maravilhosa que dava para cantar, para ser cantor. Por isso vim aqui para cantar minha sonho. Muito bem. Ok, surpreendo-me então. Lourosa, lourosa, lourosa. Para, 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 para. Tu cantavas a onda, tua mãe e teu pai diziam a onda e cantavas. Eu andava a cantar na casa de banho e muitas vezes achavam que não acabavam. Então diz lá mais uma. Canta lá mais uma vez só para eu... Só para eu... Lourosa, lourosa, lourosa. Gritamos de coração. Olha, diz-me uma coisa. Mas na casa de banho, tu não estás na casa de banho. É que dá a ideia que tu o que estás aí a fazer, não é? Não é uma grande bosta, mas anda lá perto. Não sei que sonho é que tu tens, vou-te dar mais uma chance e espero que desta vez tu consigas ir atrás do teu sonho mesmo. Está bem. Muito obrigado. Lourosa, lourosa, lourosa. Está bom, está bom, está bom. Podes voltar para a casa de banho, porque tu para cantar, rapaz, podes ter jeito para a casa de banho, mas para cantar não vais a lado nenhum. Podes jeito, podes jeito. Muito obrigado. Tugobá vai continuar a cantar, mas na casa de banho. Estaremos longe de encontrar a voz dolorosa.